É um teste para detectar a presença de amido em leite. É um teste qualitativo, ou seja, a gente não vai fazer quantificação, não convém o quanto de amido tem aqui ou não. E sim, se tem ou não. É presença direta. Tá, o que você adicionou aí? Isso aqui é um reagente chamado Lugol. Um reagente à base de iodo, que vai reagir com o amido e formar um complexo colorido, se ele estiver aqui dentro. Você colocou uma amostra de leite. Isso é uma amostra de leite branco, no caso puro, né? E aqui é uma amostra de leite que foi adulterado para ilustrar o teste. Certo? Ok. Então aqui a gente observa só a cor do reagente. Esse amarelo é a cor do reagente no branco do leite, meramente. E aqui é o leite adulterado. Aí a outra... Ah, é só adulterado. Então... Ah, depois tu vai medir. E o que acontece aí? Já dá pra perceber. Ele começa a formar um complexo de cor azulada, somado com o amarelo do reagente, ele fica esverdeado. Aqui dá pra ver a diferença. O que nós temos aí, então? Esse aqui é um amostra de leite adulterado, esse é um amostra de leite puro. A fraude do leite, ela ocorre basicamente ou pra se aproveitar um leite que ele não tem boas condições, já tá com alto índice de bacteriano, por exemplo, ou com prazo de validade vencido, já azedando. Então eles adicionam alguns produtos pra que ele possua uma condição melhor pra se conseguir comercializar o leite. Ou a fraude, ela ocorre pra se aumentar o volume do leite, né? Então sempre pra aumentar o volume, normalmente se adiciona o quê? Se adiciona água no leite. Como a gente tem alguns testes, algumas análises laboratoriais na fiscalização, que elas fazem diversas constatações no leite, na sua composição, uma delas é a densidade. Então se você simplesmente aumentar o volume do leite adicionando água, alguns índices como a densidade vão estar alterados. Então o que ocorre? Se adiciona amido, é um dos adicionantes que os fraudadores utilizam, pra que esse índice que é analisado pelos lanagos, ele não fique alterado.